Tem que pegar o celular, hein? É, tem que pegar ali na loja, gente, que tava com estoque, sabe? Tá funcionando aqui? Pode deixar esse carro aí, já que vocês falaram que tem que ter chave, não adianta nada a pessoa pegar, eu acho. Mas, tipo, se ele tiver a chave de um carro dele... Eu consegui dirigir. Uhum. Eu consegui dirigir o carro, o mesmo cachorro do Panto. Sabe, que fila? Tem pouco. O que que chama, são gente? Obrigado, é meu lado. Aí é um pra cada de vocês aqui. Não pode passar ali, eu vou atendendo os próximos. Opa, moço, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Opa, sejam bem-vindos aí, meninos. Tá quanto combo, moço? E aí? 850, então. Moço, eu preciso de dois e uma extra. Eu preciso, mano. 1.250, o combo normal e 1.450 com água aí. extra. Caramba! 1.250 com água normal e a pizza normal e 1.450 com água extra. Tá aqui pra ele. Eu tenho 700 na conta, dá pra comprar o quê? Dá pra comprar água, você tá com sede ou com fome? Ah, tem que comprar um celular. Manda aí que eu te dou só água, irmão. Se você passar na mão, vai ir pro... Tá pra mim, tá pra mim. Tá pra você, vai pra ele. Eu vou comprar o quê? Ó, 500 aqui, peraí. Tá faltando aí. Nossa, tem duas águas extra, certo? Pronto. É um combo? Mano, eu acho que eu vou ficar com fome. Eu vou ficar com fome. Eu vou ficar com fome. Eu já passei coisa pior. Eu vou ficar com fome, mano. É um combo, dois combo. Não, eu vou ficar com fome. Não, eu vou ficar com fome. Não, eu vou pagar agora não. 2.500. 2.500. 2.500. Como? 11. Peraí, parecinha. Vai pegar água ali pra mim. Mano. O quê? O quê? O quê? O quê? Tá me repassando aqui dentro do restaurante mesmo? Aqui. É concorrência. É a concorrência, né? Veio aqui. Moça tá vendo que ele é um combo. Peraí, peraí. Eu peguei um combo. Filme, vem cá... Que isso? A moça tá... Caralho! Que isso? Pode vir aqui. Caralho? Que isso, moça? Como é que faz? Tudo bem? Tudo bem, eu quero uma água e água peixe ao bucho. Falta da peixe, moça? Você pode ter um sushi? Pode ver. Nossa, mas tu tá bonita demais. Tá bom. Gostei. Tá bonitinha, né? Fui envolvendo. Diferenciado. Quanto foi essa tatuagem? Essa aqui não lembro, mano. Pode passar a próxima aqui? Aqui, ó. Cadê o combo? Eu vou querer uma água, por favor. Não foi não. Dois combo. Você apagou aí que eu tô sem celular. Já apagou, mano, ok? Dois e pequenos sim. Olha só, pelo amor de Deus, hein? Pode falar agora. Aí, ó. Vou querer dois combos aqui, por favor. Quanto é que deu? 850. Passa água pra mim, por favor. Pode pegar aqui, viu, meninos? Caraca, moça. Vou pegar na sua roupa. Eu comprei de você. Mas, mas... É errado? Não, não, não. Tá certinho, viu? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Vocês dois aqui já foram? É, pode ir, pode ir. Eu tô com cuidado aqui, eu tô com cara. Oi, você pode me dar dois combos, por favor? Mas aí, tu mandou tudo pra mim? Não, mandei dois combos. Ah, tudo de vídeo pra mim. É porque era um pra cada um, mais de boa. Ah, mas tá merda, doutor. Obrigada, viu? Eu tô com sede aqui, ó. O palhacinho, tá querendo comprar um. Roleta, 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 roleta que deu merda. Roleta que deu merda. O doutor tá pedindo dinheiro lá. Roleta que deu merda já.